Marquinhos, porque tem medo de Rengar, mano, é porque o Rengar tomou buff, galera. E... Ele é muito forte contra os meus bonecos tudo, mano. Agora eu devolvo a pergunta pra você. Qual é o seu permaban? Se é que você tem, né? E vou pegar Fiddle, mano, só por causa do Zyria. É Z, fica safe. É Z de Exaust ainda. Nossa, esse jogo vai ser muito difícil, velho. Sabedoria na hora de apostar aí, viu, galera? Mil a mil. Sem list, né, mano? Vou mandar um sem list aqui. Vou mandar um sim no all. Ah, esse testemple, mano. Até agradecer pelo fato dos caras não dar list, mano. Calma. Bora de gank cedo, então, velho? Ninguém espera esse gank cedo, tá ligado, velho? Ótima semana, Marquinhos. Aceitas uma tragadura da Jamba para começar com... Marquinhos! No gank! Vou roubar com a tapa dele. 3, 2, 1... Bota cedo. Não vou usar o mercado do futuro para não gastar tanta grana. O Kayn já deve estar terminando o fulcler dele. Se o Kayn for esperto, ele vai me invadir. Ele tem pressão top. Ô, ele tá bote! Que gostoso! E senta saiu vivo? Nossa, que delícia, galera. Que delícia, mano. Eu tava assim no domingo. Vou ensinar a EP do... Não vai arrumar nada aqui, Sérgio. Vai embora, mano. Não vai arrumar nada aqui não, Daida. Caralho, ele arrumou algo aqui sim, mano. Ele arrumou algo, família. Ele arrumou algo! Caraca, ele arrumou. Pô, tinha Ignite. Eu não esperava, não. Tá, vambora. Eu preciso correr atrás do prejuízo, mano. Farmar pra porra. Esse pá tenta mais um gank ali, ó, velho. Acho que eu vou lá. Ah, a Gnar não quis vir gankar, mano. Vou fazer ele perder com a tapa, tá ligado? Caralho, nós só andou reto e matou o cara, velho. É mesmo? Agora eu roubo uma XP mid pra eu poder recuperar o campo que eu perdi pro cara, tá ligado? Poxa, bonitinho. Se o meu W ativar é porque tem galinha up. Ativou, então tem galinha up. Vamos roubar ela. Galinha do cara ali, nível 4. Gostoso. Smite up pra não perder. Farma o meu lobo. Nível 6 daqui a pouco. Suave. Sapo não tá up, creio eu. Eu consigo matar top? Não sei, velho. Mas talvez a gente pode tentar. Lembra aquela hora que você me invadiu, Guilherme? Ou seja, Juane. Relaxa que eu nem sou um cara que guardo não, viu? Mas lembra quando você me invadiu? Eu andei. E agora, galera, o que vocês fariam no meu lugar? Dragão barra cover bot, dive mid ou arauto, tá ligado? Acho que é arauto, tá ligado? O bot já tá bem, tá ligado? Eu só preciso pegar arauto, mano. E lembra que aquela Sejuane me matou no early game? Eu não sei se ela lembra, mas eu lembro. Sejuane é bugadona, né, mano? Ela sai correndo no meu fur. Lembra, Sejuane? Lembra que você me invadiu early game? E me solou? Eu vou tacar o arauto logo pra gente forçar o Caim, mano. Eu sei que o Caim tá fazendo dragão, tá ligado? Tancou só mais um, pai. Agora você sai na wave. Ui! Ui! Caracas! Beleza! Nossa, e o Caim não fez o barato ainda. E a Sejuane solou top, mano. What the fuck? É o surf, a ZN mesmo. Agora eu poderia dar B, pegar meu item. Ou eu dou over e roubar a dragão do Caim, tá ligado? Acho que dá pra roubar a dragão dele. Colar top, matar top. E é isso. Marquinho, o que é ser Nelson? Ah, não dá pra responder essa pergunta pra um Nelson não, tá ligado? Tá entendendo? Você tá sendo o Nelson. Não tem como responder essa pergunta pra um Nelson. Lembra Sejuane lá do early game? Ou seja... Empurra pra cá, varre ele pra cá, varre ele pra cá. Ah, que isso aí. Que gameplay irresponsável, velho. Não, agora o Gnar foi 100% irresponsável, velho. Ficou na frente dele pra ele não dar o dash, tá ligado? Pronto. Se o Gnar tivesse na malícia, ele varria o cara pra mim, tá ligado? Ó o cara, que jogão. Eu dou invente pra você. Solo você, ainda tomo 3 gank. Falar pra ele o porquê que eu tô gankando ele, ó. Conta aí meu segredo pra ele. O cara tiltou, tiltou. O cara tiltou, pô, 100%. Se a Seju tiver aqui, nós perde, velho. Nossa, como eu queria TR, mano. Papo reto. Boa, Seju, chegou na... Ah! Chegou na hora. Ah, Lupão. Para de ser brabo, pai. Se ultar, vai morrer, Lupão. Nem ulta, é. Nem ulta. Aceita a morte. Deixa eu ir base lá, que eu já tô... uns 10 minutos sem ir pra base, velho. Isso aqui, pinkzinha de cria. Tem um bot side inteiro é pra farmar. Alto 1 minuto, dragão 1 minuto. Suave. Pera aí, pera aí. Só deixa o like e o comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreve, mano. Ah! Por isso que ele é bom, mano. Uh, pegou, hein, mano. Caiu no canto da sereia, literalmente. O que seria o canto da sereia? Vou mamar ele dentro de mim. Não consegui. Hum, alguém vai morrer, hein, mano. Só se for eles, né, porra? Valeu, Jimmer. Brigadão pelo sub aí também, meu lindo. Caralho, velho. Time bom da porra, velho. Spacou você no seu lado pra se joalhar ali, mas vamos ver. Ajuda aqui, família. Mano, matar a aula pra jogar LOL eu nunca fiz, não, mano. Agora matar a aula pra jogar tibia? Nossa! Era cinco vezes na semana. Porra, era foda, filho. Eu não sei se vocês pegou a época da lan house também, mano. De sair da escola pra ir pra lan house, tá ligado? Oh, acho que era pra eu estar de ladinho aqui, mano. Não por cima. Era pra estar por baixo. Caralho, os cilas não tem dano. Nossa, nem precisava disso tudo pra matar o Lupeira, mano. Tá a base logo aqui. Tu é velho, quem não tinha LOL pra matar a aula? Mano, praticamente. Mas em 2013 eu tava na escola ainda. Tava no ensino médio lá. That's a feel. Coitado, o goiabinho ali não tá arrumando nada, hein, velho. Vou tentar dar GG nesse arauto. Não vou nem farmar minha diago, velho. Bora. Porque se você ainda se identifica como monofiddle, atualmente sim, mano. Nós voltamos a ser monofiddle. Mas nós é monofiddle que é polylane, polychampion, tá ligado? Nós joga do que precisar, mano. Nós é completo. Alive is wrong. Caralho, joguei certinho pra matar o EZ, velho. Marquinhos tem um cara sentado no mato e outro sentado no asfalto. Qual time enterra na bunda? Você. Essa você não esperava, né? GG ou não, hein, mano? Parece que não é não, mano. Marquinhos, você faria uma tatuagem em homenagem ao Fiddle. Responde sim ou não. Nunca. Ah, doido, filho. Sou da igreja. Vou tatuar o Fiddle. Vou tatuar um pá. Um demônio. Nunca, filho. Minha mãe me manda embora na hora, velho. Na hora, na hora. Quem tá pagando as contas é eu. É, mas ela vai me mandar embora na hora. Vai, 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 vai. Vai pra rua, velho. Já ia mandar ela pra casa. Pra que casa, né? Tirar de casa, só se for. E a Rosinha, não. Rosinha é na hora, mano. Tatuar um suco. Nossa, imagina tatuar um suco de maracujá. Mano, vou tatuar um suco de maracujá. Caralho, imagina, mano. Um suco bem gelado, mano. Você tem que mostrar que ele tá gelado. Pode ser até dentro do litificador mesmo. Sabe aquele litificador branco clássico, padrão? Nossa, full hype esse aí, velho. Jogão, hein, galera. 100% em hate no dia, hein, velho. 100% em hate, velho. O que que nós honra aqui é honrar o Yas de fato, né, mano? Esse cara lançou a braba. Ó, dei pouco dano, mas, pô, nós foi bem participativo, né, velho. Eu fui ponta a ponta essa partida, velho. No early game, pelo menos, né? Pra próxima agora, galera. Tchau, tchau, tchau.